Oi, amores! Cheguei aqui no supermercado Extra e olha esse jogo de panelas 4 peças Tramontina Turin, R$ 139,99. Jogo de panelas Panelux, 4 peças, R$ 109,99. Vou mostrar pra vocês também a parte de eletros, utilidades domésticas, móveis, smartphone, TV. Panela de pressão Vancouver Tramontina, R$ 179,99. Essa é de 4,5 litros. Jogo de panelas Aço Inox, 2 peças Tramontina Brava, R$ 259,99. Batedeira, gente! Olha só, 500 watts, 2 tigelas, vem a espátula e hoje eu encontrei ela aqui por R$ 139,99. Churrasqueira de R$ 119,90. E olha isso! E se gosta de pesquisar como eu, deixa seu like, inscreva-se no canal pra ser recomendado no próximo vídeo. Mixer Oster 3 em 1, R$ 199,90. Encontrei várias ofertas por aqui. Todos os dias compartilho preços de lojas diferentes. Venha e compare os preços. E deixa aqui também nos comentários o que você quer ver para o próximo vídeo encontrando, compartilha aqui no canal. E olha, gente, encontrei aqui o armário multiuso. R$ 199,90 de uma porta. Cabe bastante coisa. Tem também o cabideiro de R$ 64,90. E eu vou mostrar aqui para vocês a mesa para passar roupas. Tem uma porta. R$ 239,00. É bem bacana. Dá um joguinho lindo na lavanderia. Ferro R$ 149,99. A vapor Electrolux. O da Filco R$ 99,99. Oster R$ 99,99. Umidificador de 2,2 litros R$ 99,99. Esse é da Mondial. Pipoqueira R$ 99,99, pessoal. Tem várias ofertas por aqui. Vou mostrar algumas. Grill Duo R$ 459,99. Ele é o 3 em 1. Essa aqui é a chaleira elétrica de R$ 199,99. Cafeteira Cadence R$ 99,99. Vem duas xicrinhas. Olha isso. Máquina para fazer café R$ 299,99. Tem essa outra de R$ 399,99. Três Corações Tolt. Aspirador Robô R$ 1.399,99. Custava R$ 1.799,99. Então hoje está saindo com mais descontos. Aspirador R$ 249,99. Aspirador R$ 249,99 da Oster Vertical 2 em 1. E olha só, pessoal. R$ 119,90 a mesa sexto. E aqui também eu vou mostrar para vocês o preço R$ 299,99 do Rack. E olha que gracinha, pessoal. Tem os nichos R$ 299,90. E o gaveteiro R$ 329,90. Pode servir também como mesa lateral. E olha só. Mesa de centro juta R$ 199,90. E já deixa seu like. Inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo. Aqui tem vários nichos. R$ 51,99. R$ 30,00 por R$ 30,00. R$ 45,00 por R$ 45,00. E aí tem aqui os preços. R$ 60,99. É bem bacana. Tem várias cores. R$ 21,99. Tem prateleiras. R$ 69,90. Tem mais barato. De R$ 35,90. R$ 31,90. E depende das medidas. Fogão Consul 4 bocas R$ 1.269,99 mesa de vidro. Uma das sugestões deixadas aqui nos comentários é para trazer fogão. Eu agradeço aos inscritos e a todos que participam. E esse R$ 1.449,99 custava R$ 2.99,99. 5 bocas mesa de vidro também da Consul. Forno elétrico de 45 litros do R$ 6,99,99. Micro-ondas 21 litros Panasonic hoje está saindo R$ 6,99,99. O Filco 32 litros R$ 6,99,99. O Electrolux R$ 7,99,99. 31 litros. Consul 32 litros R$ 6,99,99. Também uma das sugestões para trazer micro-ondas. Filco 32 litros R$ 6,99,99. E aqui são os bancos. R$ 229,99 por R$ 99,99. Está com desconto. E olha o conjunto de mesas Fit. R$ 259,99 custava R$ 6,99,99. Tem de várias cores. E olha que gracinha, gente. Aqui também eu encontrei o carrinho multiuso R$ 99,99. Custava R$ 239,99. Sapateira R$ 189,99. E olha esse conjunto de jardim de R$ 1.729,99 por R$ 999,99. Uma gracinha. A almofada R$ 39,99. E o futon R$ 45,99. Lavadora de roupas 12 quilos da Brastemp. Hoje ela está saindo R$ 1.699,99. Custava bem mais caro. Era R$ 2.099,99. E olha, gente. Excesso de inox, multi-dispenser. A Consul de 9 quilos R$ 1.349,99. Também custava R$ 1.599,99. Compare preços com as demais lojas, supermercados, compartilhados aqui no canal. R$ 1.599,99 a Consul de 12 quilos. Custava R$ 1.999,99. 12 quilos do tanquinho sugar. Olha só essa lavadora de R$ 449,99 por R$ 399,99. Lave e seca 12 quilos R$ 2.999,99. Essa é da Filco. Tem a da Samsung R$ 4.699,99. 11 quilos. Eu encontrei aqui também um lançamento da Brastemp. Eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. E essa R$ 4.399,99 Samsung. E olha isso, meus amores. São de 11 quilos. Tem nessas duas cores. E a Love Seca LG de 11 quilos, R$ 3.699,99. Também sempre tem sugestão pra trazer essa Love Seca de 11 quilos. E olha, gente, R$ 9,99 está saindo as tigelinhas. E essas aqui de coração, elas estão porque o mais caro hoje, R$ 21,99. Os pratos R$ 17,99 pra sobremesa. Tem nesses dois modelos. Aqui é aparelho de jantar. Tem de R$ 34,99. R$ 29,99. Olha esse aqui, mais baratinho. E olha isso. Tem esse de 16 peças, R$ 79,99. O da Alex. E esse, gente, R$ 179,99, 20 peças. Blush. E 16 peças do Primavera, R$ 149,99 com desconto hoje. Freezer, 200 litros. R$ 1.599,99. Esse é da Filco. Ele custava bem mais caro. Hoje está saindo com desconto. Olha isso. Tem esse outro de R$ 1.499,99. É de 99 litros. Custava R$ 1.599,99. Não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, pra ser recomendado no próximo vídeo. Fogão de R$ 1.799,99 continental. Cinco bocas, mesa de vidro. Tem esse da Smalltec, R$ 1.299,99. É o Jade, mesa de vidro. Deixa aqui nos comentários se você já usou esse Smalltec. Tem, pessoal, Electrolux R$ 2.149,99. Cinco bocas, mesa de vidro. Ele é bem bonito, olha só. Garrafa térmica, R$ 1.999,99 por R$ 1.799,99. Frigideira de R$ 1.39,99. E aqui a panela de pressão de R$ 1.119,99, R$ 4,5 litros. Tem as frigideiras de R$ 24,99. Essas decoradas. E essas de R$ 49,99. E olha só, pessoal. Também tem frigideira de R$ 64,99. E olha essas. Hoje está saindo R$ 16,99. Várias cores. Tem no rosa, no azul, no vermelho. Pote hermético. R$ 19,99,10 litros. E aqui, olha só, meus amores. Manta de R$ 129,99. R$ 179,99. Toalha R$ 25,99. É a Santista Royal. Tem nessas cores. É as de banho. E os tapetinhos, que é uma gracinha, gente. R$ 35,99. É o tapete pipoca. E aqui eu encontrei o liquidificador da Mondial por R$ 129,99. E olha, é o Turbo Power. 2,200 litros. Aspirador R$ 139,99. Aspirador R$ 139,99. Electrolux. Fritadeira Cadence. R$ 389,99. 3,200 litros. Tem várias ofertas. Olha essa aqui. R$ 499,99. 3,5 litros. Achando mais barato, vou compartilhar também no canal de outras lojas. E olha, a batedeira de R$ 109,99. 400 watts, Mondial. 3 velocidades. Mais Turbo. Tigela de 3,600 litros. Essa outra é de R$ 139,99. Também da Mondial. Já é de 500 watts. Eu mostrei pra vocês, né? Vem duas tigelas. E uma espátula. O aspirador R$ 199,99. 2 em 1. Portátil vertical. 1000 watts. E esse outro aspirador R$ 199,99 da Mondial. 800 watts. E aqui é o lançamento da Brastemp. R$ 3.999,99. De 10 quilos. Custava R$ 4.899,99. Hoje está saindo aí com desconto. E também na linha branca. R$ 3.499,99. 10 quilos. Custava R$ 4.499,99. Achei bem bacana. E vim compartilhar aqui no Ester pra vocês. Panela de pressão de R$ 119,99,00. Erilar. 4,5 litros. Prato com pé. Tampa plástica. R$ 2,999. Panela de pressão R$ 44,99. 4,5 litros. Erilar. E a panelux R$ 44,99. E olha isso. 4,5 litros. Você já me pediu os 7 litros achando. Eu vou compartilhar. TV R$ 1.199,99. 32 polegadas. 39 polegadas R$ 1.799,99. Essas doas são da Filco. Essa pessoal. R$ 2.899,99. 55 polegadas da Samsung. 4K Smart. Fogão da Aco Supreme R$ 1.199,99. Mesa de vidro. Esse é de 5 bocas. E o Atlas R$ 1.199,99. Também. 5 bocas. Mesa de vidro. É o Tropical Glass. Tem esse outro Small Tech de R$ 1.399,99. Mesa de vidro. E olha, flores, gente. Tá saindo R$ 15,29. Tulipa. Não esqueça de deixar seu like. Inscrever-se no canal pra ser recomendado no próximo vídeo. Tem de R$ 9,89 os girassóis. E olha, meus amores, R$ 25,99. E é isso que eu pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se e deixa seu like pra ser recomendado no próximo. Meu, muito obrigado. E até a próxima pesquisa de preço. E até a próxima pesquisa de preço.